Agora vamos relembrar esse grande sucesso, né, presidente? Vamos nessa aqui. Vamos que vamos, gente! Para todas as engraçadinhas Linda de viver Que gracinha minha tentação Conhecer você Trouxe vida minha inspiração Pra te ver cantar Dizer essa canção Eu me apaixonei Me entreguei de paixão Viva te olhar Pra chamar sua atenção Mas minha timidez Não me deixou coragem de chegar Pra te declarar Todo meu amor Mas hei de conquistar Um cantinho no seu coração Engraçadinha Engraçadinha Linda de viver Tão linda Linda sim Me amarrou Me enfeitiçou És minha vida Engraçadinha Engraçadinha Tão linda Me amarrou Me enfeitiçou És minha vida Não me enfeitiçou O seu nome O seu nome O seu nome do meu pensamento Mais água aqui dentro Chama por você Não posso relutar Não posso relutar Só mesmo teu amor Pode impedir que eu me afogue em lágrimas Só mesmo teu amor Pode evitar que eu morra de paixão Coração Coração Não faz assim comigo não Vim correndo pra curar meu peito Vim pra dar um jeito Nessa solidão Coração Coração Não faz assim comigo não Vim correndo pra curar meu peito Vim pra dar um jeito Nessa solidão Coisa linda, gente!